Fala galera, Titio Geraldo Neto na área mais uma vez aí para nós irmos para o segundo bloco do decreto legislativo 186 de 2008, perfeito? Vamos lá então, cai para dentro comigo aqui, nós paramos na aula passada no artigo 2, definições para os propósitos da presente convenção, comunicação, vamos lá, agora a gente vai perceber alguns conceitosinhos, então eu peço que vocês tenham bastante atenção, comunicação, vem, abrange as línguas, a visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos e meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Então vamos lá, quando ele fala assim ó, abrange as línguas, seja lá qual for, a visualização de textos, o braile, a comunicação tátil, que é aquele piso de comunicação tátil quando você está andando lá no metrô, se lembra? Numa estação de ônibus, no aeroporto, é isso. Os caracteres ampliados, quando você bota para ampliar os caracteres, na tela do seu computador, da sua Smart TV, Smartphone, os dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, inclusive tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Perfeito? Vamos lá. Língua abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não faladas, ou seja, língua, ela vai abranger tanto as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. Então, exemplo, uma escrita, outra forma de comunicação não falada, um gesto, entendeu? Enfim, vem, discriminação por motivo de deficiência. Opa, isso daqui é importantíssimo, tá? Importante. Vamos lá. Significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência com propósito e o efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento ou desfrute ou exercício em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro, abrange toda forma de discriminação, inclusive a recusa de adaptação razoável. Vamos por parte. Quando você percebeu aqui que ele está te dando um conceito de discriminação por motivos de deficiência, você tem que pensar o seguinte. Aqui, ele está falando em segregação. Eu estou afastando esse cara, tá? Eu estou mantendo ele longe. Então, fiquem atentos com relação a isso aí, tá? Que ele está fazendo uma diferenciação, uma exclusão, uma restrição baseada em deficiência. Ele está sendo afastado, diferenciado, enfim, suprimido, restrito, excluso por conta da deficiência. E o propósito ou o efeito é impedir ou impossibilitar o reconhecimento ou desfrute de um exercício em igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Ou de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. E ele abrange também todas as formas de discriminação, inclusive a recusa de uma adaptação razoável. Perfeito? Ou seja, se determinada localidade, algum serviço ou algum espaço físico permite a aplicação, a produção de uma adaptação razoável, a recusa dessa adaptação, ela vai ser enquadrada como discriminação. Então, cuidado que na tua prova, ele pode colocar assim, ó, como alternativa. Não se compreende como discriminação a tão somente simples recusa de adaptação razoável. Errado, porque ela também é enquadrada como discriminação da pessoa com deficiência. Ok? Adaptação razoável. O que significa isso? Significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos humanos, liberdades fundamentais. Quer ver, por exemplo, uma adaptação razoável? Se a pessoa vai a um restaurante, que seja ela colocada em uma mesa que seja adaptada para amparar a sua cadeira de rodas, o cadeirante, o cadeira de rodas. Isso é uma adaptação razoável. Isso teve algum custo desproporcional ou indevido? Não. Então, entendeu, galera? Ah, agora se ele pediu naquele localidade, eu queria uma mesa um pouquinho mais adequada para mim. Tem a mesa e negar a mesa para ele, discriminação. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Discriminação por motivo de deficiência. Porque ele bota aqui, inclusive a recusa de adaptação razoável. Estamos juntos? Vamos lá. Desenho universal. O próprio nome, ele já diz o que representa esse conceito. O próprio nome desenho universal, ele já diz o que representa esse conceito. Ele diz aqui, significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal, ele não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessário. Então, se eu tenho um grupo de deficiência, de pessoas com deficiência, ainda que aquele localidade, ele tenha observado o conceito de desenho universal, alguns tipos de deficiência necessitam de alguns apoios, algumas ajudas técnicas. Perfeito? Estamos juntos? Por exemplo, ainda que eu tenha feito esse local, todo ele, sobre a égide do desenho universal, se entra uma pessoa com deficiência visual aqui, ele vai precisar de uma, por exemplo, uma ajuda técnica, ele vai precisar de uma bengala, para poder ele, pelo menos, ele se guiar aqui nessa localidade, se é um local que ele já não conhece. Perfeito? Vamos lá. Fechamos aí o dois? Vamos para o três. princípios gerais. É sempre bom você analisar, você estudar, você, infelizmente, vou falar essa palavra, decorar princípios. Por quê? Porque é uma válvula que te permite interpretar todos os conceitos trazidos nas legislações. E isso daí é de suma importância. Vem contigo, Geraldo, aqui. Os princípios da presente convenção são, alguns vocês já até conhecem, o respeito pela dignidade inerente, a autonomia individual, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e a independência das pessoas. Então, pô, Geraldo, é um princípio o respeito à autonomia individual da pessoa com deficiência? É. A liberdade, o respeito à sua liberdade? É. Peraí, eu respeitar o fato da pessoa com deficiência fazer suas próprias escolhas, mas isso se configura como um princípio? É. Perfeito? De acordo aqui com a nossa linha A. Tenho mais? Tenho. A não discriminação. Isso é um princípio. Gente, quando a gente... Você que não tem o hábito de estudar direito, tá? O que é o princípio? O princípio, ele é uma essência. O princípio, ele vai ser o parâmetro para a interpretação. O princípio, ele é tão importante que a gente tem a lei que diz quais são os princípios a serem observados. Um exemplo é isso aqui agora que estamos vendo. E o princípio também, ele é levado em consideração antes mesmo da lei existir, porque é com base em princípios que aquela lei acaba sendo produzida. Perfeito? A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade, a igualdade entre o homem e a mulher, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência, pelo direito das crianças com deficiência de preservar a sua identidade. Perfeito? Então, todos esses daqui são princípios. Eu tenho que observar tudo isso daqui. Eu acho que eu cliquei. Foi? Eu tenho que observar tudo isso daqui. A acessibilidade, a igualdade de oportunidades, a não discriminação, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pelo desenvolvimento e capacidade das crianças, a preservação de suas identidades, a igualdade entre o homem e a mulher, tudo isso aqui faz parte desse arcabouço principiológico que traz aqui no artigo 3º. Artigo 4º. Obrigações gerais. Os Estados, partes, ou seja, partes dessa convenção, comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados, partes, se comprometem a... Então, vamos lá. Para que o Estado venha a obedecer todos os preceitos trazidos nessa convenção, ele tem que se comprometer a cumprir alguns requisitos. Beleza? Por isso que esse artigo 4º é intitulado como obrigações gerais. Aqui é a parte onde o Estado vai cumprir com essas obrigações. Tá, Geraldo, entendi. Agora, que obrigações são essas? Olha só, a linha A. Adotar todas as medidas legislativas e administrativas de qualquer outra natureza necessária para a realização dos direitos reconhecidos na presente convenção. Geraldo, me dá um exemplo? Claro. Lei mais moderna que você estuda aí para o teu concurso. Seja ele qual for, dependendo, 13.146, que trata, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito? Olha aqui, o cumprimento aqui. B. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra a pessoa com deficiência. Geraldo, me dá um exemplo? Claro. A alteração do conceito de pessoa com capacidade, de capacidade, lá no Código Civil. Você percebeu que quando nós tivemos o advento da legislação que diz respeito à pessoa com deficiência, eu modifiquei o conceito de capacidade lá. Você lembra? Pois é. C. Levará em conta todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos, das pessoas com deficiência, abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompatível com a presente convenção e assegurar que as autoridades públicas e as instituições atuem em conformidade com a presente convenção. Ou seja, tudo aquilo que vier atentar contra essa convenção, tudo aquilo que vier ferir essa convenção, o Estado, obrigatoriamente, ele tem que se abster de participar, porque está lá nas obrigações gerais que ele assinou esse protocolo, que é facultativo. Entendeu? Perfeito? E orientar os agentes públicos, as instituições pertencentes ao poder público, para que elas atuem em conformidade com essa convenção. tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada. Ou seja, ele tem que tomar as medidas apropriadas a eliminar essa discriminação. Quer ver um exemplo de uma medida tomada para eliminar essa discriminação? É a tipificação penal da discriminação. Ou seja, eu tipificar a discriminação relacionada à pessoa com deficiência como um crime. Isso daqui já é uma medida que o Estado está tomando para ele dizer, olha só, eu não quero cercear a sua liberdade, eu não quero intervir no seu direito de ir e vir, mas se você praticar qualquer tipo de discriminação, você pode sim ser punido dos moldes da lei. É o Estado de cara. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Geraldo Neto? Professor top de linha aqui do Lá Concurso. Quer continuar assistindo a essa videoaula? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br, porque nós temos o restante dessa aula e muito mais. Nós temos um curso completasso, super atualizado, detalhado, de direito das pessoas portadoras de deficiência com o professor Geraldo Neto. Este nosso curso, nós temos a carga horária de 22 horas, custa apenas o investimento de R$ 40,00, 80 dias de acesso, que você pode acessar quantas vezes quiser, na hora que desejar. E nós temos aqui, essas leis aqui que compõem, olha aí, o professor Geraldo Neto na parada, a Lei 13.146, que é o Estatuto das Pessoas com Deficiência, a Lei 8.889, que trata aí da locomoção passe livre do transporte coletivo intrastadual, o decreto que regulamenta, o símbolo das pessoas, símbolo da deficiência auditiva. Nós temos aí a Lei 10.098, que trata da acessibilidade, a 10.048, que trata da prioridade de atendimento, o Decreto 5.296, que vem regulamentar tanto a Lei 10.098 como a 10.048, e, para finalizar, a Lei 11.126, que trata do Cão Guia, a 7.853, que trata da Coordenadoria Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e, finalmente, a Convenção de Direitos Humanos de Nova Iorque, o Decreto Legislativo 186, que trata das pessoas portadoras de deficiência. ou seja, um curso completo atualizado do LAC Concurso com o professor Geraldo Neto por apenas R$ 40,00. Tudo bem, galera? Espero vocês. Ah, detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Que, na verdade, a videoaula é uma pequena parte, uma demonstração para vocês conhecerem o professor e a qualidade dos nossos vídeos. Então, clique aqui embaixo, aqui no LAC Concurso, aqui no link, que você pode fazer o download gratuitamente desta videoaula. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Fui. Tchau. Tchau.